A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vira lá à direcção para criar o WhatsApp oficial porque aquele que amava para põe lá todas as imens quer saber de coisas importantes mas não consegue ver A CIDADE NO BRASIL 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 Então vamos lá aqui só aqui para a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E porquê? Para que isto não fosse a cidade A CIDADE NO BRASIL E isto é o lar da República Para que eu não saque Daí a razão de a gente parar aqui Isto é o lar da República A República aqui em Audiabelas teve alguns apoiantes nomeadamente no núcleo da Paiã Daí a história do Tenente Valdez Centro-Republicano de Tenente Valdez que hoje é o que os republicanos uma das coisas que tinham era a educação Daí foi mais expressiva na Paiã Veio para Audiabelas e como vocês sabem os republicanos e os maçons na altura Tanto eram contra a igreja e essas coisas todas E Audiabelas por causa disso teve 7 anos sempre sem padre Ninguém vivia com Audiabelas precisamente porque Não parecia pendurado Um padre pendurado Isto é só aqui um encontramento depois agora só para não nos pararmos a parar muitas vezes vamos passar por alguns sítios mais emblemáticos da implantação da República e vamos dar aqui uma vista geral sobre o dia O dia da República começou a queda da monarquia no fundo começou muito antes de 1910 ela começou sobretudo em 1891 quando os ingleses fizeram o ultimato a Portugal foi o chamado não sei se vocês já ouviram chamado mapa cor-de-rosa O que é que era o mapa cor-de-rosa? Portugal pretendia ligar a África Angola e Moçambique aquele território serido português e os ingleses fizeram meus amigos essa merda não acaba com malucos e nós entramos em guerra se for possível Daí nasceu o hino que hoje é a portuguesa que é marchar contra os filhos que mais tarde foi adaptada na República e a monarquia ficou muito mal vista aí a monarquia assistiu, foi resistido mas em 1908 quando a morte do governo Carlos primeiro quando vinha de um passeio de Vila Viçosa numa caçada ali na Lula Nacional mais um tipo não o vias foram mortos aí então a monarquia entrou mesmo em desgraça completa muitos governos a caírem portanto muito, muito complicada a coisa em 1910 nasce então a queda da República ela nomeadamente começou no dia 5 de outubro começou no dia 3 de outubro grandes expolições portanto em alguns lugares como por exemplo em Loures a implantação da República foi feita no dia 4 dia 4 de outubro não o vi e 5 mas em Lisboa foi onde foi o centro do tudo há duas pessoas muito emblemáticas certamente vocês já ouviram falar porque não assistem que eram um dos fundadores mais revolucionadores que eram que se suicidavam antes de ele avançar um deles foi o Almirante Reis famoso pela ciclovia o famoso pela ciclovia famoso pela ciclovia famoso pela ciclovia que era Almirante e era um dos dirigentes do governo do sítio de outubro ele portanto era Almirante pertencia à marinha tal como o outro e então disseram-lhe que os barcos que a marinha não estava ao lado para no fundo derrubar a monarquia e ele aí suicidou-se foi-se esferdar suicidou-se um outro que era o Miguel Lombarda que também portanto que era médico também era um dos um dos impulsadores da República num dia antes também não se sabe se se suicidaram a história está um bocado mal contada se se suicidou se foi um doente ele era médico psiquiatra se ele se suicidou ou não mas o que é certo é que morreu assassinado por um doente mental estes no fundo são duas pessoas históricas que fazem da República o que é hoje depois temos aqui uma situação que o que é que aconteceu na República isto foi relativamente fácil a queda da monarquia o rei que estava onde nós vamos lá passar no Palácio das Necidades as gaberites com o inglês com o brasileiro há estado em visitar Portugal então continuou portanto entretanto o Andamastor um barco que estava estudiado em Alcântor começou a bomardear o Palácio das Necidades e ele disse epa isso só me apetece a ir vestir a farda e mandar este gajo abaixo saiu do banquete e foi vestir a farda mas sentou-se para continuar a coer só no outro dia depois só no outro dia depois é que o gajo me disse bem isto é mesmo a sério deixa-me a Zé ir embora então foi-se para ali embora depois é que foi para a máfra mais a mulher depois para aí onde os pescadores fizeram o favor especial de levar para o navio que estava ali muito imediato que era o navio de Dona Amélia e daí foi para a Gibraltar e depois para a Inglaterra este gajo era o beijo de Dom Manuel segundo o filho de Dom Carlos mais novo que assumiu o poder a seguir à morte do pai Dom Carlos I e do filho em 1912 isto basicamente é isto a república os republicanos devem muito a uma pessoa que está muito esquecida que é o Machado dos Santos no fundo a república a república começou na rotunda ao cima da rotunda do parque Eduardo VII não era nada do que é hoje não é? e começou aí com cerca de 150 pessoas e todos cederam à sola só o Machado dos Santos é que ficou a comandar as tropas depois teve o apoio do portel Campo Ivo e Campo de Oric que aí se uniram a ele e a história é contada muito facilmente com as tropas da monarquia a renderem-se sem saberem bem porquim a renderem-se sem ver bem porquim porque o filho do embaixador alemão pensando que isto ia ser uma guerra isto ia ser uma grande confusão foi falar com os monarques e disse é para meus amigos é para a minha família sair embora e então foi de cavalo até a rotunda com uma bandeira branca o que é que os gajos pensaram? pensaram que os gajos estavam era uma bandeira de paz mas que se estavam a render então os gajos vieram por aí abaixo os republicanos vieram ao recibo com uma bandeira branca e os gajos todos pensaram o que é que eles eram a render se a mano era no fundo depois chegaram todos para a onde é a câmara hoje municipal de Lisboa e os gajos famosos gajos proclamou a república basicamente depois é as crises de todas mas isto nós vamos também passar por um círculo e eu vou lá é um santo e quinto ele me demora ao rei para fazer uma coisa para fazer uma coisa para fazer uma coisa para fazer uma coisa os monárquicos também celebram hoje um dia que é o dia da independência em 1712 não sei não sei não se você sabe 1713 e sim tem isso aí tem isso aí há dias para tudo suposto o que é que a república nos trouxe trouxe-nos 3 coisas completamente diferentes que mudaram tudo foi a moeda que antigamente chamava-se social foi a bandeira que era o sul e o branco passou a ser vermelho e verde a vermelha pelo sangue pela glória e verde pela esperança pelos castelos e as chaves conquistadas dos mortos trouxe-vos isto e trouxe-vos um busto da república portanto inspirada em que? inspirada na revolução francesa portanto nós fomos a 2ª república da Europa a 1ª foi a França portanto e temos aquele famoso busto da república que era uma costureira que por acaso era alentejano que estava ali por acaso era alentejano por acaso era alentejano e então foi o busto era um busto bonito mas tinha um problema a mãe como era muito bonita a mãe tinha ciúmes e então tinha que estar sempre ao lado dela e não queria que a desquisse como ficou lá e com a de uma branta então isto são do fundo são os signos que ficaram hoje da república o discurso já acabou com a paraíba e basicamente foi a bandeira o busto e o indo e o indo foi recuperado em 1891 contra os bifes o nosso aliado o indo é inspirado também na Maria da Fonte e na profissão francesa portanto e tudo isto no fundo isto é uma ideia é assim 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 uma ideia mas a primeira isso me veio nos livros eu não vou receber a primeira vez é o ator importante para aquela companhia foi até a parte do Manuel Rodrigues que era alveiado num navio da armada que estava fundeado próximo dos pais das colunas dos pais das colunas que dispararam ali umas balas e e o comandante do navio ele era muito bom atirador e então ele disse como é que é Manuel consegues mandar a bandeira abaixo lá em cima da baixa da Figueira sem partir as janelas as pessoas são capaz mandou um balasio mandou um balasio do lado de baixo mandou a bandeira abaixo na Figueira outra coisa importante do lado de ser bancário a gente vive muito por moedas diferentes ao longo dos séculos não podemos esquecer quando deixámos de ter os reis portariais como disse esta a pouco a conversão a conversão foi brutal quem tinha mil reis na altura no bolso passou a ter um escudo de mil para um daí os mais velhos aqui certamente se lembrarão olha estava aí cinco mil reis cinco mil reis eram cinco escudos cinco mil reis dez mil reis os nossos avós falavam muito dez mil reis cinco mil reis vinte mil reis epá cem mil reis era uma fortuna cem mil reis era uma fortuna há 50 anos cem mil reis era tão importante cem mil reis cem mil reis que os negócios que se faziam nas feiras normalmente nem se dizia quando vendiam uma vaca um cavalo um burro eram de cinco notas sabem quanto quem queria dizer seis notas cinco notas eram notas de cem escudos cinco notas eram assim entre os amigos era uma coisa só mais uma coisa nós vamos aqui portanto agora vamos para o presidente da república depois vamos achar o presidente de almeida que é um dos republicanos e ele é famoso porque ele foi ministro ao presidente da república mais tarde e é famoso sobretudo pelos seus discursos era um ganda tagarelas falava muito bem e então toda a gente vou falar o dia daí há um discurso muito famoso dele que foi na morte do Bordal Pinheiro que também era um republicano e aí daí vem a história do manguito do português onde ele se falou pela primeira vez do português a fazer o manguito portanto isto depois ficou pela história e hoje o português é português é conhecido pelo manguito do Bordal Pinheiro a partir do discurso deste homem portanto ele era o falava e ia levava os seus as lágrimas e no fundo depois ele foi e fizeram-lhe a estátua porque era um ganda tagarelas mesmo e não foi mais nada pronto pessoal agora é só andar de bicicleta paramos para tirar uma trofia nestes sitos mais ou menos e vamos passar pela bora vamos lá 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 O que é o presidente da república? Muito bem! Temos aqui uma fotografia aqui pela escadaria? Acho que sim! Saber que há um gajo aí que ocorra muito! Olha! Aqui é o melhor situado! Olha! Já saí deste! Está montado na bicicleta aqui! Da Mercedes! Chegando elétrica da Mercedes! É mais a menos! Por baixo aqui é um rio! Aliás! Isto chama-se o parque Eduardo VII que tem a ver com o que foi a visita do rei Eduardo VII de Inglaterra! A gente tem que chamar de rendera! O parque de Alique é porque o gangos estavam à espera e por aqui é que é isso! Portanto, por aqui abaixo a demandar que estavam no reciclo que eles estavam ao médico e que estavam rodeados os mulheres de barcos que dispararam para eles renderem mais tarde o homem com o investidor alemão por aqui abaixo até ao reciclo com o cabalo branco e a bandeira branca para os gajos renderem! Bem! Vamos então! Os filhos que disparam é ali um pedaço! Esta é a bandeira! Esta é a maior bandeira! Eu tenho um gajo do gajo era um gajo pequeno famoso era um gajo da Lorena que ele ficou com o gajo mas ela ficava com o barco A viagem é gorda, não nos podemos cansar. A gente vai para casa agora. Olha, para casa agora é a tua. Direita? É a securção dela. A gente vai levar aí mais. A gente vai levar aí. Hoje, em dados reportados ao dia de ontem, o número de infetados é de 11.721. O de internados, 6.117. O de cuidados intensivos, 742. E o de mortos, 271.